Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é com um tema bem legal. Como já viram aqui no título, né? Fique linda com 5 passos. A gente olha assim, nossa, pouco, né? É mesmo, sabe? Mas a gente faz um milagre com 5 passos, a gente já não tem noção. Quem deu ideia desse tema foi minha linda chará Jessica Make. Vou deixar o canal dela aqui embaixo pra quem ainda não conhece. Pra quem não conhece, corta lá no canal dela, gente, que ela é uma fofa, ela é uma linda. Ela faz cada vídeo super bacana, ela tem cada ideia super criativa assim pra vídeo, sabe? Então vale super a pena lá conferir o canal dela, tá? Mas, gente, vamos parar de cabra lá e vamos ficar linda, tirar essa cara aqui de morta, tá? Eu separei aqui, gente, os 5 passos assim que eu acho essenciais, né? Pra, enfim, pra uma mulher e tal e é mais ou menos o que eu faço mesmo, sabe? Diariamente. Então acaba que assim, você vai ficar maravilinda com 5 passinhos só. Vou começar, gente, com o Baby Queen, tá? No caso eu vou usar esse meu aqui, ó, da L'Oreal, tá? O meu é da cor média e vou aplicar ele com a mão mesmo, tá? Que ele vai ser legal pra uniformizar aí a pele, né? Já vai ajudar aí a proteger também a pele, tá? E você já vai tirar um pouco da sua olheira, enfim, dessas caras de bocos aí, sabe? E aí vocês vão ver que não precisa de muita coisa pra ficar linda, pra ficar com uma cara de saudável. Essa maquiagem é legal? Maquiagem não, né? É só maquiagem, olha. É legal até pra quem tá com pressa, sabe? Quer sair, tá com maior pressa, mas não quer sair com essa cara de sono, com essa cara, enfim, né? Com essa cara vocês sabem muito bem qual é. Olha como é que o Baby Queen já dá uma outra vida, gente. Fala sério, né? Você já tira um pouco daquela olheira, já uniformiza a pele, tira algumas manchinhas aí se você tiver. Então, enfim. Agora, gente, vou aplicar o corretivo. Eu vou aplicar, no caso, esse aqui da Maybelline, o Stunt Age. Ó. Que é esse daqui, que ele tem uma cobertura, assim, legal, sabe? Então eu achei interessante ele. E a minha é a cor médium. É médium? É a médium. Então, ó. Vou aplicar aqui assim. Fazendo aquele triangulozinho, sabe? Vou dar batidinhas mesmo com o dedo. Não esquece também de passar um pouco aí na pálpebra móvel, né? Porque senão vai ficar super branquinho aqui embaixo. E em cima não, né? Vocês sabem, a gente, que tem que dar essas batidinhas. Primeiro que isso vai ajudar a não acumular aqui nessas dobrinhas que a gente tem aqui abaixo dos olhos, né? E vai fazer com que ele, tipo assim, fique-se melhor, sabe? No rosto, na pele. Essa batidinha, já é uma batidinha, assim, que não é muito porrada. Mas também não pode ser muito delicada, não, tá? Gente, meu nariz tá assim, vermelho, que eu tô com uma alergia danada. Sabe? E quando eu fico com a alergia, meu nariz fica vermelho que nem o pimentão, sabe? Então, ignorem meu nariz vermelho, tá? Ó, gente, como já deu uma outra vida pra pessoa, né? Mas tudo bem. Agora eu vou aplicar um bronze, vamos dizer assim, que também vai servir como blush. Eu peguei, no caso, esse meu duop da Elvente, que eu não paro de mostrar aqui pra vocês, né? Mas tudo bem. Mas eu vou usar somente essa parte aqui mais escura, tá vendo? Porque ele vai servir como blush, vai dar uma afinada... Como um bronze, né? Já vai dar uma afinada aqui no meu rosto. E eu vou passar também um pouquinho, assim, na maçã, sabe? Porque você vai ficar, assim, com arte saudável, né? Uma parte meio que, assim, de coradinha, né, e tal. Então, ó, vou ficar com esse meu pincel aqui da Rio Techniques, tá? Peguei um pouquinho dele, aflito um pouco aqui, ó. Pra quem se perdeu, esse é o terceiro passo, tá? E aproveito um pouco dele mesmo e passo um pouquinho aqui, ó. Mais pra perto da maçã, tá vendo? Ó, tá vendo? Pode dar uma coisinha aqui também. Vou passar um pouquinho aqui, enfim, tá? Ó, já deu uma melhorada, né? O quarto passo, gente, eu escolhi a máscara pra cílios. No caso, eu peguei essa aqui da Mary Kay, tá? Que é a Lash Love, ó. Que ela é assim, tem esse aplicador aqui que é meio fininho, vocês vão ver. Olha. Um aplicador meio fininho, mas eu adoro essa máscara, gente. Acho que ela dá super volume, é... Não, é curvatura, assim, nos cílios. Então, gente, já que a gente não aplica sombra nenhuma, é bom a gente, assim, se joga aí na máscara, sabe? Aplica aí com bastante vontade. Gente, olha a diferença de um olho pro outro. Tipo, gritante, né? Gritante. Pronto, a gente deu um outro ar, né? E por último, gente, eu escolhi o batom. Que aí, no caso, eu acho que a gente pode, assim, botar uma toa, assim, mais forte, né? Pra tirar a tensão de todo o rosto, pra, tipo, a tensão ser só no batom, sabe? Que aí não vai parecer que você tá tão pouco maquiada, assim. Eu escolhi, gente, um que eu tava, tipo, com muita vontade de usar, que é muito tempo, muito tempo que eu não uso. E ele chama bastante a atenção, sabe? Que é esse daqui, ó, da MAC, que é o Candy Yum, Yum. Olha essa cor, gente. Essa cor aqui é mais do que é magnífica, sabe? Essa cor aqui é estronda. Não sei se a gente vai conseguir ver o nome aí. Mas é esse aqui, tá? E eu vou aplicar ele. Gente, ele fica super Barbie, dá pra ver, né? É que ela se pode também usar, usar, usar um batom mais escuro ainda, sabe? Mas, enfim, eu queria usar esse aqui que tava há muito tempo sem usar. Mas, gente, olha a diferença da cara da pessoa, do antes e do depois. Eu acho que fica bem nítido, né? Você vê que com pouco espaço, sabe? Com poucas coisas, pouco produto, rapidinho, você consegue dar uma outra aparência, assim, né? Pra você. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar lá no blog a foto do outro e depois pra vocês se assustarem um pouquinho, tá? Mas... Gente, esse estilo, assim, de maquiagem é maquiagem geralmente que eu uso até mesmo pro dia a dia, sabe? Que é pouca coisa, não tá com muita cara de tô maquiada, mas tá com uma aparência de saudável, tá com uma aparência legal, sabe? Assim, apresentável, sabe? Não esqueça lá no canal da Jéssica, tá? Que ela também vai fazer esse vídeo. Ah, gente, e as outras meninas também do meu grupo, né? Que vocês sabem, né? Que é aquele grupo que eu faço, que eu faço parte. As outras meninas também vão fazer esse vídeo. Então eu vou deixar o canal de todo mundo aqui embaixo também lá no blog. Porque eu acho interessante, né? Pra vocês pegarem outras dicas aí também, né? Com certeza vão vir um pouco diferente do que eu fiz. Se você gostar do vídeo, não esqueça de clicar no gostei aqui embaixo. Se inscreva aqui abaixo no meu canal. Me acompanha lá nas redes sociais. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau! E aí